Olá, queridos, tudo bem? Bom, seja bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Rafael Bardinho, se você não me conhece. Tenho um podcast também, que você pode me acompanhar, chama Autoconhecimento Liberta. Lá eu faço compartilhamentos com você sobre o meu caminho de autoconhecimento, né? E algumas sugestões, algumas dicas, algumas reflexões, orações, meditações. Estamos conectados lá. Bom, hoje eu quis vir gravar esse vídeo pra você, pra falar um pouquinho sobre o poder da oração, né? E explicar por que que ela funciona. E pra isso, eu preciso usar uma linguagem científica, porque a ciência tá tão incrível. Sempre foi, né? E agora ela tá tão incrível, através da mecânica quântica, que ela tem nos mostrado uma analogia, né? Nós podemos usar a ciência como uma analogia pra explicar o que acontece com a gente. E eu sei que muitos não gostam, né? Muitos não gostam de que a gente faça isso. A gente, porque não sou só eu que faço isso. Somos muitos, 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 muitos. Inclusive cientistas mesmo, que hoje não atuam mais como, né? Tem a sua questão mais pessoal, não tá mais aberto pro sistema acadêmico, essas coisas, né? Porque realmente não se encaixam mais, né? Dentro desse paradigma. Então, chamam de pseudociência. E eu entendo, e vocês têm razão. E sinto muito, porque eu sei que causa o desconforto, né? Pras pessoas que não concordam muito com essa nossa... Com usar a ciência pra explicar coisas místicas, né? Coisas paranormais, coisas religiosas e tal. Mas é um fato. E não tem como usar uma outra linguagem pra explicar. Tá tão bonito o que a ciência encontra. Como a ciência explica o celular. Como a ciência explica o campo eletromagnético. É como a ciência explica a troca de informação. A transferência de informação através de ondas. Cara, e são ondas que nós não vemos. Mas tá aqui passando e nós não enxergamos. Mas não quer dizer que não exista, né? Então, a ciência nos prova muitas coisas. Que a gente não vê, não sente, não toca, mas que existe. Então, a ciência hoje tem, sim, um peso importante nessa linguagem. E eu não encontro outra forma de explicar sobre oração, sobre espiritualidade, sem não usar as linguagens da ciência. Não tem, eu não consigo. Tá tão mágico que a ciência encontrou. Parece magia, mas não é tecnologia, né? E não tem como. Mas, enfim, vamos ao ponto que interessa. É a oração. Por que a oração funciona? Primeiro, você tem que entender o que é a consciência. Dentro da mecânica quântica... A mecânica quântica, na verdade, abriu caminhos pra filosofia, abriu caminhos pra espiritualidade, abriu caminhos pra você poder explorar um pouco dentro de cada setor ali, né? Tive que mudar de lugar porque é cheio de formiga ali. Então, o que a ciência nos mostra? A ciência nos mostra, através da mecânica quântica de experimentos, que tem uma consciência que permeia tudo. Tudo é consciência. Tudo. Tudo é consciência. Em última instância, tudo é consciência. E como que essa consciência funciona? Como que ela pensa? Como que ela acha? Como que ela sente? Sabe? Como que é essa consciência? O que é essa consciência? Essa consciência todo ser humano tem. Tá dentro de todo ser humano. Tá dentro de todos os animais, vegetais. Você vê que uma planta, ela cresce, ela é inteligente, ela busca pelo sol. Se você põe uma planta que ela é trepadeira, um rodo perto dela, tem muitas pessoas que falam isso, né? Ela começa a seguir esse rodo porque o instinto dela é de subir, né? Então, existe uma inteligência. Não é uma coisa aleatória, uma coisa... Só porque não fala, não pensa como nós, que não existe uma consciência ali. Existe. É um processo de evolução da consciência, né? Então, essa consciência, ela tem um sentimento, amor incondicional. E ela permeia tudo. E ela está dentro de todos os seres. Então, nós, nesse momento, estamos vivenciando uma percepção de separação com essa consciência. É como se essa consciência não fosse aqui, dentro de mim, que não fosse dentro de você. É como se essa consciência fosse fora de nós. E nós estamos o tempo todo buscando a paz, buscando o amor, buscando algo lá fora, né? Porque a gente pode ver, gente, a situação do jeito que está, nós precisamos nos unirmos para que isso tudo, que a gente consiga passar por uma situação boa, né? Se ficar cada um na sua individualização, eu preocupado só comigo e não me preocupo com meu vizinho, com minha mãe, com meu pai, a gente está se destruindo e não é de agora, é de muitos anos. Então, a separação, a divisão está nos destruindo. E essa divisão vem por consequência da nossa percepção de separação com essa consciência, com esse amor. Por isso que a gente está sempre em busca de paz, em busca de felicidade. Todo ser humano busca felicidade, todo. Não tem nenhum ser humano na face da Terra, pode ser a pessoa mais horrível que for, ele está buscando a felicidade. Ele não está buscando a derrota dele, a tristeza dele, ele está buscando a felicidade dele, isso é fato. Então, essa percepção de separação fica a gente tentando achar as coisas lá fora, buscar essa paz, esse amor lá fora. Só que existe uma consciência dentro de nós, que ela é o sentimento do amor incondicional. E o que nos dá essa sensação de separação, então, Rafa? É a nossa crença, é o nosso famoso ego. Os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, isso tudo causa uma ilusão de separação. Porque se você observa os seus pensamentos, eles acontecem automaticamente. Enquanto você está aqui me escutando, a sua mente está comentando, raciocinando, analisando, comparando, julgando, criticando. Ah, eu gosto o que ele fala, o que ele está falando, será que ele está querendo dizer com isso? Ah, isso aí eu vi num livro, ah, eu vi naquele filme. Ah, esse cara está louco, é mais um mané. Percebe que a sua mente está o tempo todo julgando, analisando, comparando, criticando, gostando, não gostando. Ela está sempre na polaridade do bom e do ruim, do certo e do errado, do gosto e do não gosto. Essa polaridade acontece dentro da sua mente, é natural e você não tem poder de controlar isso. E talvez você não tenha nem percebido enquanto eu não tenha te chamado a atenção para isso. E agora que eu chamei a sua atenção, você está mais consciente. Agora você fez uma experiência da consciência despertando. Porque fato é que os seus pensamentos acontecem e você não pode controlá-los. E quando você acredita que é tudo isso que pensa, você se emaranha e aí você se separa de Deus. Você se separa da consciência, você se separa do seu irmão, você se separa dos animais, você se separa das plantas, dos vegetais, entende essa separação onde ela acontece? Quando eu me engajo com os pensamentos, eu acredito que eu sou o que penso e eu não sou o que penso. Eu sou a consciência. E essa presença dentro de você que está sempre em busca de felicidade. E essa presença dentro de você, ela é imutável, ela não se move. Ela simplesmente é. É a vida, é a energia vital que dá vida para esse corpo. E nós já sabemos disso, que nós habitamos um corpo, um aparelho. Isso aqui é um computador, gente. É igual um computador, igualzinho celular. Então, o que que acontece? Na oração. Na oração, nós nos conectamos com algo maior do que nós. Não é isso? Quando eu vou para a minha oração, geralmente eu me conecto com Deus, com San Germán, com Caboclo, Preto Velho, Orixá. Não importa qual é o que é, o que você entende por maior que você ou o que você entende por Deus. Não importa. O fato é que, quando você se conecta com algo maior do que você, e isso é o ato da oração. Quando você se conecta com algo maior do que você, você percebe que nesse momento você se rende. Você não fica tentando mais nada de forma mental. Você não fica mais procurando uma solução. Você fala, Deus, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E a gente chora, né? Quando está muito difícil. Nesse momento da oração, o que que acontece? Você se desprende do seu ego, você se desprende da sua mente, você se desprende da sua resistência ao que está acontecendo na sua vida. E você começa a despertar a sua consciência, a sua conexão com algo maior do que você, se fortalece. Não é que você começa a se conectar com essa... Não, nós já somos. O que acontece é um fortalecimento dessa conexão. Imagina que você é um celular, um computador, um computador bem antiguinho lá, vai, Windows 95. Só que nosso computador, ele é quântico, né? A gente sabe falar disso hoje. Hoje a gente diz computadores quânticos, né? Que tem uma troca de informação com muita rapidez. Troca de informação, energia, informação, tudo ali. E nós, imagina que você é um computador quântico que está com um software desatualizado. Então, se um computador quântico colocar lá nele um software desatualizado, ele tem um puta de uma maquinário, só que o software não comporta todo o tráfego de informação e todo o processamento dele. É muito rápido e o software é muito pequeno para ele. Por isso que tem que atualizar o software. O que é esse software em nós? É as nossas crenças. É as nossas informações de genética no nosso DNA. As nossas informações herdadas, aprendidas e vivenciadas. Aquilo que eu aprendi como crenças e aquilo que eu vivenciei, que eu registrei memória. Então, tudo isso forma a sua personalidade, forma o seu ego. Então, no momento da oração, você solta essa estrutura que você acredita ser você. E você se entrega para o seu coração, para a inteligência maior em você mesmo. Que você sente uma conexão maior com a consciência cósmica, a consciência infinita. Que aí é bonito, porque a nossa ciência chegou num oceano primordial de energia chamado de vácuo quântico. Da onde toda a matéria existe, né? E essa energia, esse vácuo quântico, nos conecta. Em última, em última, em última instância. Ele nos conecta. Porque nós todos viemos desse vácuo quântico. E olha que bonito. Os nossos iogues antigos, os indianos, chamavam de akasha. Da onde tudo vem, para onde tudo volta. Então, percebe como a ciência hoje chegou. Nossa, é bonito de ver a explicação científica. Como a gente consegue fazer uma analogia com a espiritualidade. Mas não é ciência isso que eu estou falando, né? Não é considerado ciência pelos nossos cientistas. Fato é que é uma bela explicação, você não concorda? Então, o poder da oração. A oração você entrega para algo maior em você. E você começa a despertar essa consciência amorosa dentro de você. Que permeia tudo. E quando você desperta para essa consciência amorosa. A vida se resolve. A vida se organiza. Porque ela já está fazendo isso. Você não faz nada. Se você percebe, tudo está acontecendo automaticamente. Você não tem poder de mudar a vida. Você sim entende das leis que a humanidade implantou no sistema dela. Então, o sistema econômico funciona dessa forma. Porque foi implantado por nós, seres humanos. Nós decidimos que é assim. É por isso que funciona dessa forma. O nosso sistema social. O nosso sistema, sei lá, educacional. Tudo isso foi implantado por nós. Por nós, seres humanos. Mas quando a gente vai para essa consciência, esse oceano primordial. Essa consciência que é amor puro. Amor puro. Ela age de uma forma diferente. Por quê? Como que nós agimos hoje no nosso planeta. O nosso sistema econômico. O nosso sistema educacional. Até as nossas diversões. Através dos nossos jogos. Como que... O que que permeia? O que que é o mais importante? Vamos ver se você saca. Dentro dos jogos. Dentro da economia. Dentro dos estudos. O que que está em comum entre tudo isso? A competição. Correto? Eu competindo com o outro. Eu estou sempre sendo... Tentando ser melhor do que o outro. Tentando estudar mais. Para ter mais... Mais certificados. Mais diplomas pendurados na minha parede. Para eu ser melhor. Para eu ter... Para eu poder ser escutado. Porque se eu não tenho nada disso. Ninguém me escuta. Ninguém me dá valor. Ninguém dá credibilidade naquilo que eu estou falando. Ou naquilo que eu estou fazendo. Então, existe essa competição que permeia tudo. Só que nós já percebemos. E é fato. É só olhar para a nossa história. Documentado. Historicamente documentado. Aquilo que foi documentado. Nós tivemos em 5 mil anos. Contando por 5 mil anos de história. Nós tivemos 30 anos de paz. Global. Onde não se teve guerra. Mas isso que foi documentado. Então, imagina que nós só vivemos em guerra até agora. Nós estamos evoluindo. Nossa evolução está aí. Temos a tecnologia. Temos tudo. Todo o conforto que há 300 anos não se tinha, hoje tem. Ainda assim, existe algo forte. Que é a competição. Então, a competição nos separa. Olha só. A competição nos separa. E eu disse aqui que a consciência, ela é una. Ela é igual para todos. Ela é amor incondicional. Então, quando a gente desperta para a consciência elevada que existe dentro desse corpo. E eu solto a minha ideia. Eu solto a minha mente. Não é soltar no sentido de rejeitar ela. Não. Ela é importante. Mas eu não me apego a ela. Eu entendo e lembro quem eu sou. Eu sou uma consciência que habita esse corpo. Eu não sou a minha mente que está aqui reclamando. Eu não sou a minha mente que é condicionada. A nossa mente, ela é uma estrutura condicionada. Percebe que você repetiu os mesmos pensamentos de ontem. As mesmas preocupações de ontem, você repetiu hoje. Se você ficou atento a isso. Ter consciência. Olha só. Ter consciência e estar consciente do que está acontecendo dentro de você. Porque fora de você é fato. Não dá para saber o que está acontecendo fora de você. Não dá para ter toda a informação. Porque você está fixo e preso a um determinado lugar no espaço e no tempo. Então, você não tem como ter consciência de tudo que está fora. Mas você pode ter consciência das coisas que estão dentro. E se nós somos conectados por essa grande consciência amorosa, se eu me conheço e se eu estou conectado com a minha consciência divina aqui, eu sou, essa presença, naturalmente eu vou perceber o que está acontecendo no coletivo. Isso é uma capacidade nossa. Isso não é algo místico. Isso não é algo... É porque quando fala místico, é como se fosse algo esquisito. Algo que não é inerente nosso. Algo que não é intrínseco. Algo que não é natural. É algo que é sobrenatural. E não é. Porque todos nós temos uma consciência. Então, o poder da oração, ele é despertar a sua consciência para essa centelha divina dentro de você. Aonde está conectado a tudo e a todos. E quanto mais de nós fazer isso, mais despertando essa consciência dentro de nós, nós vamos começar a mudar a nossa forma de reagir e de interagir com o mundo. A competição é uma das coisas que vai acabar. Porque, mais uma vez, a competição causa separação. E a consciência, quando a gente desperta para a consciência, causa a união. Então, eu não vou pensar só agora no que é bom para mim. Eu vou pensar no que é bom para mim, mas também o que é bom para o meu parceiro que está do meu lado. Às vezes dentro da sua casa. Você está aí casado ou casada. Ah, eu quero comer um lanche. Mas deixa eu perguntar para o outro se ele quer. Porque, às vezes, ele não está afim. Então, o que a gente pode fazer? O que é que seja bom para os dois? Isso é a conexão. Isso é o amor que nós temos que estar despertando dentro de nós. Sentir essa conexão com a nossa consciência. Que a oração nos traz essa conexão. A oração fortalece em nós essa conexão. E se a gente fica na nossa mente, nos nossos pensamentos, nós fomos condicionados mediante a competição. Então, o tempo todo eu estou tentando competir. Eu quero sempre ganhar. Eu nunca vou olhar o que é bom para mim e para o outro. Eu sempre vou olhar o que é bom só para mim. É só os meus interesses pessoais, né? E se eu tiver algo a perder aqui, eu não vou abrir mão. Sabe? Se eu tiver que tomar uma postura na qual eu perco o meu emprego, mas a minha postura vai ser bom para todos, se o meu emprego está em jogo, é instinto de sobrevivência da mente? Ela não faz. É bom para todos, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu vou perder o meu emprego, eu vou me prejudicar. É assim que a mente entende, que vai ser prejudicada por essa ação. Mas olha, vai ser bom para todos. Então, será que você vai ser prejudicado ou será que você vai ser mais um que vai estar ganhando? Se Mahatma Gandhi tivesse esse tipo de pensamento, você acha que ele teria libertado 3 milhões de indianos da escravidão do Império Britânico na época? Olha só, a atitude que Mahatma Gandhi teve foi de conexão com todos. O que vai ser bom para todos dentro da minha ação? Ele era advogado, gente. Então, ele não era burro. Ele não era uma pessoa que não estudou. Por que ele teve essa postura? Ele era uma pessoa inteligente? Então, será que ele não era mais... Além da inteligência, na verdade, ele despertou para a sabedoria. Porque a inteligência você vai alimentar somente. Mas você despertar para a sabedoria, aí sim você vai ver o que é bom para todos. Então, a oração vai despertando em você isso. E quando você se conecta e desperta para esse lugar de amor incondicional, a primeira coisa que acontece é você se aceita. Você aceita a sua impotência. Você aceita a sua pequenez diante da vida. E naturalmente as coisas vão chegar para você. Porque fato é que você não está fazendo nada. Tudo que você tem não é você que conquistou. Isso chegou para você. Tudo bem que você teve, assim, a sua parte. Você teve, sim, os seus méritos. Mas, na verdade, as coisas chegaram para você pelos seus méritos. Ainda mais quando você faz o que ama. Nossa, quando você faz o que ama, é muito mais desafiador, mas é algo que vai chegando para você. Vai chegando para você. Porque você não está conectado com esse sistema de competição. É claro que se você joga o jogo da competição, você pode ganhar e pode perder. E a gente sabe que quem chega no topo são os mais fortes, são os mais sangue frio, são os mais ricos, os mais poderosos, vamos falar assim. Então, jogar esse jogo da competição é uma escolha, claro, é uma escolha. E você pode. Só que se você desperta a sua consciência, a sua consciência vai ditar a sua vida e ela, sim, vai organizar tudo para você e tudo vai chegar para você, sem esforço. Sem esforço da competição. Vai existir, sim, o esforço, o esforço da entrega, o esforço da confiança, mas não o esforço da competição. Então, o ato de orar, ele traz para você todos esses benefícios. Então, nossa, fica aí para você essa reflexão. Compartilhe se você gostou. Se você não entendeu, assiste de novo. Deixe nos comentários alguma dúvida que você tiver. A gente pode ir trocando ideias aqui. Se você não concorda com o que eu falei, coloque o porquê você não concorda. E vamos debater. Não é brigar. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para a gente poder trocar ideias. É nessa troca de informação que a gente cresce juntos. Porque, realmente, eu posso estar errado dentro da minha perspectiva. Mas é isso que eu tenho vivido agora. E eu tenho certeza que amanhã eu vou estar enxergando uma outra visão. E pode ser que venha de você essa minha nova visão. Pode ser que você me ajude a despertar para esse novo olhar. Eu estou aqui compartilhando o meu momento. Enfim, assim falei com muito amor. E te agradeço.